Música Começa a partir de agora a edição de hoje do nosso Boletim de Notícias. Aqui pela TV Serra Farroupilha, a gente vai te atualizar, vai te contar os principais acontecimentos das últimas horas. Enfim, o que você precisa saber para o seu dia a dia, a gente te conta pelo Boletim de Notícias na TV Serra e também pelas nossas redes sociais. Na edição de hoje, você vai conferir agendamentos para a confecção da carteira de identidade. Voltarão a ser feitos em Farroupilha a partir do dia 8 de março. E também, Festa Nacional da Uva chegou ao final com mais de 400 mil pessoas que passaram pelo Parque de Exposições Mário Bernardino Ramos em Caxias do Sul. Os pavilhões da Festa da Uva. Estas e outras notícias você passa a ter em detalhes a partir de agora aqui no nosso Boletim de Notícias. E vamos ampliando as informações da edição de hoje. Agendamentos para a confecção da carteira de identidade voltarão a ser feitos em Farroupilha a partir do dia 8 de março. A Prefeitura Municipal de Farroupilha, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, está avisando a todos e que em breve os agendamentos para a confecção da carteira de identidade voltarão a ser realizados aqui no município de Farroupilha. Já a partir do dia 8 de março, da próxima sexta-feira, os agendamentos passarão a ser feitos diretamente na Secretaria de Habitação e Assistência Social de Farroupilha com a equipe da Secretaria, facilitando desta forma o acesso da população. Os agendamentos estarão disponíveis durante duas horas ao longo do dia, sempre das 9 horas da manhã até as 11 horas da manhã. E só poderão ser feitos pelo telefone 549-9636-6562. Eu repito, 996-36-6562. Não será possível o agendamento presencial, é somente então por meio do telefone. E também tem uma outra boa notícia, haverá o aumento do número de vagas diárias. Atualmente são 20 vagas diárias para a confecção da carteira de identidade. E a partir do dia 8 de março, serão 26 vagas diárias aqui para o município de Farroupilha. Quem fez o agendamento junto ao IGP, Instituto Geral de Perícias do Estado, o agendamento estava disponível até o dia 8 de março. A partir do dia 8 de março, ele volta a ser efetuado então no município de Farroupilha. E atenção, na hora de efetuar, de solicitar o agendamento, é preciso informar o nome correto da pessoa, nome completo. Também ainda, informar o CPF, a data de nascimento da pessoa e informar se a pessoa é portadora de alguma necessidade especial ou algum tipo de deficiência física. Então, boa notícia para Farroupilha. Os agendamentos para a confecção para fazer a carteira de identidade voltarão a ser realizados aqui em Farroupilha. Farroupilha não vai ter mais todo aquele trâmite junto ao Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul. Que bom, um avanço. Aliás, burocratizou muito esse modelo do Estado. E agora, Farroupilha, então, graças à secretária Anitta Maioli Pascoal e à administração municipal, conseguem esta situação com os agendamentos aqui no município. Outra informação que a gente destaca, Festa da Uva 2024 chegou ao fim com mais de 400 mil visitantes nos pavilhões em Caxias do Sul. A 34ª Festa Nacional da Uva foi encerrada na noite do domingo com números muito positivos. A edição deste ano contabilizou mais de 400 mil visitantes no Parque de Exposições Mário Bernardino Ramos em Caxias do Sul. Os pavilhões da Festa da Uva durante os três finais de semana do evento. Também foram distribuídas mais de 120 toneladas de uva entre a visitação nos pavilhões e também antes do corso alegórico do desfile cênico na Rua Sinimbu, no centro de Caxias do Sul. E falando do desfile, foram mais de 60 mil pessoas que prestigiaram as seis edições do desfile cênico da Festa da Uva, geralmente às quartas-feiras, aos sábados e também aos domingos. E falando dos shows, os três grandes shows nacionais, a presença da Ana Castela, do Alok e também da dupla Bruno e Marrone relevou mais de 34, 35 mil pessoas então à arena de shows dos pavilhões da Festa da Uva. A Comissão Comunitária da Festa da Uva está ultimando então os números finais e nos próximos dias serão divulgados os números exatos da Festa da Uva 2024. E olha um fato histórico, pela primeira vez nas últimas edições a Festa da Uva conseguiu realizar todos os desfiles cênicos na Rua Sinimbu, porque sempre acontecia ou alguma transferência em função do mau tempo ou até cancelamentos de desfiles. Nesse ano não ocorreu nada disso, todos eles foram realizados em Caxias do Sul. O prefeito Adiló Ângelo de Domênico, de Caxias do Sul, já anunciou no encerramento da Festa da Uva deste ano a data da Festa da Uva 2026. A Festa da Uva vai ser realizada então dos dias 19 de fevereiro a 8 de março do ano de 2026. Outra informação que a gente coloca para você, vereadores se reúnem na terça-feira para discutir e votar projetos e lei. Na pauta do Legislativo Municipal de Farroupilha, os 15 vereadores do município terão sessão a partir das 18 horas desta terça-feira para discutirem e votarem projetos e lei, requerimentos e também moções. Tudo isso acontece no plenário do Legislativo Municipal, doutor Lido Vino Antônio Fantom, a Câmara de Vereadores aqui do município de Farroupilha. Qualquer cidadão pode acompanhar então a sessão ordinária dos vereadores, tanto na segunda quanto na terça-feira. A partir das 18 horas, não tem necessidade de fazer inscrição prévia, é somente chegar e depois prestigiar, assistir a sessão da Câmara de Vereadores. O que não pode é durante a sessão os presentes se manifestarem. O regimento interno da Câmara de Vereadores veda, proíbe esse tipo de manifestação por parte dos presentes no plenário. Somente os vereadores podem se manifestar com a coordenação do presidente da mesa diretora. E agora vamos também a um giro com notícias pelo Brasil, o que é destaque pelo Brasil e pelo mundo nas últimas horas. E a notícia que está em todos os sites é esta. Suprema Corte dos Estados Unidos decide que Donald Trump poderá concorrer às eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos. Sim, tem eleições nos Estados Unidos e a Suprema Corte americana autoriza o presidente Donald Trump a concorrer nas eleições. Mais uma informação, depoimentos de ex-comandantes das Forças Armadas do Brasil. A Polícia Federal reforçam elo de Bolsonaro com plano golpista no final do seu governo em 2022. Também, São Paulo já tem 31 mortes por dengue. E o Estado tem mais de 139 mil pessoas infectadas com o vírus, com a dengue. E casos confirmados. Outra informação, padre com doença rara toma 281 remédios por dia para se manter vivo. É o padre Marlon Lúcio, que foi uma reportagem do Fantástico do Domingo. E o padre Marlon Lúcio, no Brasil, ele tem uma doença rara. Esta doença rara são apenas 15 diagnósticos aqui no Brasil e no mundo. São 350 casos confirmados. Vejam bem, o padre diz que toma 281 remédios para se manter vivo. E mais uma informação, governo lança projeto para regulamentar o trabalho de motoristas de aplicativos. Estas, então, são as principais notícias do momento. Aqui no Boletim de Notícias, nós giramos a informação, nós te atualizamos dos principais acontecimentos. Do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamatti. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.